Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe aí a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos, né? Vamos! Vamos dar uma passada aí? Por uns lugares novos, né? Vamos passar uns lugares novos aí. Por exemplo, agora nós vamos passar por Jandai do Sul. E aí, depois... Ah, depois daí vamos indo, né? Vamos indo porque não adianta eu falar o nome da cidade... Ah, daí depois acho que vem Cambira, uma coisa assim... Enfim, né pessoal? Vamos... Vamos passear aí um pouquinho. Mas agora na telinha tá aí pra vocês a cidade de Jandai do Sul. Um abraço a todos que são de Jandai. E... Fica aqui meu enorme abraço. E eu registro da cidade de vocês aí na telinha. Vamos gravar aí... Ó... Depois de Jandai do Sul, daí vem Cambira. Não, é Jandai do Sul, daí Piracó, que é uma cidadezinha pequenininha, daí vem Cambira. Acho que é isso. Ah, vamos rodar junto aí, vamos ver, né? É que faz tanto tempo que eu não passo por dentro, gente. É tanto tempo mesmo. É... Vou contar pra vocês... Eu... Eu carreguei... Em Marialva, né? Que eu estava indo, vocês verem. Aí, o que aconteceu? Daí, de Marialva, era pra eu ir pro Goiás. Mas acontece que troca tudo. Não estamos mais indo para o Goiás. Vamos para o Rio Grande do Sul. Entendeste? Vamos enfrentar o frio aí do Rio Grande do Sul. Segunda-feira... Eu sou viagem bacana ao mesmo tempo não dá, gente. Quem ia falar a gente pra bala é pra acabar. Desculpem. É... Segunda-feira tem que estar lá em Guaíba. Então, é... Então, é... Então, sim... Quero dormir na casa hoje. E agora que a minha garrafa de água eu deixei lá do outro lado. Lá do lado da porta do passageiro. Mas agora ficou bom o negócio. Essa, Vanessa, é tudo... Ah, não. Eu vi uma garrafa de água aqui na porta. Ó. Ah, que eu peguei lá na... Peguei lá na minha geladeira. Que é claro que eu tenho uma geladeira, não? Isso porque daí... As garrafinhas pequenas eu encho. Eu... Não é de água, né? Aí eu compro a grande de 5 litros. Daí eu encho todas as pequenas e coloco na geladeira, entendeu? Daí eu vou trazendo de caminhão. Mas eu tô muito chique depois que eu coloquei a minha Elber, né? Mas tô chique demais. Acabou a cidade aí, ó. Bem pequenininho, 5 minutos de vídeo. Olha, Pucarana tá aí, ó, na frente já, ó. 18km, Pucarana, Arapompas, 39 quilômetros e 72. Não, mas não queremos londrina e nem Arapompas. Vamos a Pucarana, a Pucarana, né? Já vai pegar ali, sentido ali pra Mauá da Serra, ali pra que nós lado lá. E já vamos... Descer pras bandas lá de Ponta Grossa. Bem isso, né? Bem esse negocinho. A cidade aqui é tudo coladinho uma na outra. Tipo, que nem ali, ó, Maringá. Aí, tipo, ontem eu peguei um Uber e eu cheguei lá pra carregar. Aí não ia carregar ontem, né? Ia carregar só hoje. E começava 6h da manhã. Eu tinha que acordar pra escutar o nome do outro falando. Aí eu tenho uma prima minha, né? Como eu contei no vídeo passado, que faz faculdade ali em Maringá. Aí ela mandou a localização dela. Eu andava 10km de onde eu tava. Aí eu chamei um Uber. Porque lá onde eu fui carregar, né? É parte fechado, empresa, tudo. Então depois você marca bem. Se o caminhão tá lá dentro do parte, tá tudo certo, né? Aí tudo seguro, né? Aí eu peguei e chamei um Uber. Fui lá na casa dela, sabe? Ela mora num... É um condomínio universitário, sabe? Na frente é a faculdade lá. Aí ela... Aí eu fui lá visitar ela. E aí ela... Daí eu fiquei... Ela queria que eu dormisse lá. Mas acontece que eu não quis dormir lá. Porque eu pensei comigo... Cara, se eu dormir aqui eu vou ter que levantar 5h da manhã, né? Do quentinho pra ir no frio pra ir lá pro caminhão. Nós fomos batendo papo até meia noite. Aí eu falei pra ela... Ah, Fran, melhor de tudo você fica aqui, né? Vai tomar teu banho dentro. Dormir bem no boazinho. E eu vou embora. Vou chamar o Uber e vou embora. Porque eu deito lá, durmo numa caminhão, né? Na minha casinha da lata, né? Que eu tenho minha casinha. E... Durmo numa caminhão. E daí tipo, por mais que eu tenha que acordar 6h... Mas eu não vou sair pra fora do caminhão 6h da manhã no frio, né? Que a gente tem que acordar pra ficar escutando, né? Chamar. Aí eu... Não fui embora. Aí... Eu tava indo embora até eu falando com o rapaz do Uber, né? Aí ela falou, ó... Aqui já não é mais Maringá. Aqui é Sarandí. Daqui a pouco, aqui é Marelva. Gente, é questão assim, ó... Tipo assim, Maringá, Sarandí... Deu acho que... Sei lá quanto... 3, 4, 5 km. Já era Marelva. Tipo assim, 3 cidades assim. Uma emendade não. Igual aqui, ó... Aqui nós passamos, né? Jandai do Sul. Agora nós já estamos em Cambira. Que ali tinha a paca escrito Cambira, né? Nossa, plantação de café. Ai, meu Deus do céu. Como eu amo café, né? Eu plantei 3 pés de café lá em casa. Quando foi mudado do lugar pra fazer indícula lá embaixo, lá... Pra quem não sabe, indícula é... Tipo uma lavaneirinha, uma churrasqueira lá embaixo, lá no final do terreno. Eu fiz... Foi tirado, mudado os pés de café do lugar. Resultado... Morreram os pés de café. E lá no meu cunhado... Lá na casa do pai do meu cunhado... O soco da minha irmã lá... O pé já tá... Já tem café no pézinho. Nos pés de café que eu dei pra eles plantar. E eu não vou colher café. Né? Eu queria plantar um pé de café... Pra eu colher os cafezinho... Né? Os grãos e eu... Um em casa, entendeu? Torrar... Um em casa. Não deu muito certo. Mas agora eu vou... Eu quero outros pés de café. Né? Vou arrumar umas mudas. Vou arrumar umas mudas pra plantar. Olha, porque eu tô parada aqui, né? Com certeza que planta me arrumava, né? Me vem aqui umas mudas. Ah, mas vamos conversar outras coisas agora. Tá bom? Mas isso daí... Agora onde é que nós estamos? Ó... Ali diz que mantenha-se a direita da rodovia do Café Ponta Grossa. Até o nome da rodovia é Rodovia do Café, não é? Ah, e aqui ó... Aqui é Cambira. Cambira é a cidade da minha amiga Jaque. Da Jaque Murilas. E do... E do Marcão. Que eu vivo mencionando nos vídeos aqui, né? Que é o casal que viaja junto. Né? Desde que eu conheço a Jaque, ela viaja com o Marcão. Imagina, quando eu conheci ela, ele trabalhava com o caminhão do pai dele. Aí ele saiu, aí foi trabalhar com o caminhão do cara lá de Santa Catarina. Aí ele comprou o caminhão do cara, pra pagar a prestação. Aí agora vocês viram e eu não tava falando, né? Aí eram 112, parece. Daí depois passou pro 113. E aí agora vocês viram e eu tava falando com a Jaque, né? Porque o 113 deles tá top. Mas top, top mesmo, assim. Aí eu falei, nossa Jaque, lembra quando eu vi os 6 lá no posto lá? A carreta era velha, feia, feia, feia. Que Deus, meu caminhão era judiado, tudo. Falar pra vocês, e eu... O que é que um casal junto quando batalha junto? E quer, e tem garra, e luta, não faz, né? Ó, eu conheci eles, moravam na casa do sogro. Indo lá pra cá, eles adquiriram a independência deles, o caminhão deles, a casa deles, né? E ela continuou viajando junto com ele. E não é só viajar de sentar do lado pra conversar, não. É viajar de puxar lona junto, de entrar em barco de caminhão pra ajudar junto. É pau pra toda obra. Só não... Só não tá com a carteira na mão ainda dirigindo, porque ainda tem um pouco de medo. Mas agora já tá se soltando, se Deus quiser daqui uns tempos lá. Tá rodando o Brasilzão também. Né? Aí aqueles dois lá eu quis o chapéu. Quis o chapéu porque... Eles são... Eles são, assim, um tipo de casal novo, né? Da nossa geração aí, até por sinal da geração mais nova ainda, né? Porque eles são mais do que eu. Mas eles são do pensamento ainda antigo, né? Que casal foi feito pra crescer junto, pra batalhar, pra se ajudar e pra viver junto. Né? É isso aí. Minha espécie de café continua. Tá bom, pessoal? Então ficou aí na telinha aí, ó. Ficou... Como que era o nome lá da... Primeira cidade lá? Esqueci até o nome. Fala aí pra mim. E aí... Depois ficou caminha aí na telinha aí. Duas... Duas cidades na... Duas cidades aí do Norte do Paraná na telinha pra vocês. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e... Dois de mão. Ai achou-me para a pegou uma mudinha de café. Não sei, mas acho que eu vou. Haha!